Música Salve galerinha do YouTube, beleza? Raquel, tá aí de BR, galera? Hoje eu vou fazer mais um vídeo pra vocês, mano E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais um episódio da nossa série de Iniciando no Vice Game Monsters, pessoal E no episódio de hoje vamos estar ativando o nosso incrível e maravilhoso Timpa E vamos dar continuidade aí na nossa série Eu fiquei alguns dias sem trazer episódios dessa série aqui no canal Porque não tava tendo muitas coisas pra mim poder gravar aqui Então agora que eu consegui aí, né, mano, colocar os monstros dentro do Timpa A gente vai estar ativando ele aí hoje, mano E vamos dar início à reta final dos Ublins O Timpa é o penúltimo Ublin que a gente vai estar ativando aí E olha, galera, eu consegui arrumar algo aqui no áudio do canal Que eu acho que vai ser legal pra vocês aí Pra quem sempre reclamava que o som da música da ilha dos monstros ficava baixo Eu acho que agora vocês conseguem ver que quando eu falo, o som do jogo abaixa E depois que eu fico calado, o som do jogo aumenta Isso aí é algo que eu consegui arrumar aqui no OBS E, mano, é algo muito legal É muito top Porque quando eu não estiver falando O som do jogo vai ficar um pouco mais alto Eu espero que esteja funcionando aí E espero que o som do jogo também não esteja muito alto quando eu parar de falar, né Mas vamos coletar o ouro aqui da nossa ilha Vamos pegar esse diamantezinho aqui Obrigado aqui, mano, ao nosso amigo New Player E ao New Player, novamente aí, dois New Players Acenderam minha tocha nele de planta E isso é meio sans, né Vamos concordar que isso é meio sans Obrigado ao Jukio, brabo demais aí, mano E ao nosso amigo e a nossa amiga Rainha Gamer Obrigado aí pela tocha, mano, de verdade Aqui, desse lado, eu tenho meu baquetador Que é o último baquetador que falta pra mim Tá ativando aqui o Timpa Então já vamos colocar ele aqui dentro E deixa eu apertar aqui porque a gente vai ativar ele depois Quando a gente chegar lá na ilha dos Ublins Primeiramente, vamos colocar o nosso cornocelo épico na ilha Eu não tenho... é, eu não tenho camas É, e o hotel também tá cheio Complicou Complicou demais Porque agora eu não sei o que eu posso tirar aqui da minha ilha Pra tá colocando esse cornocelo épico Deixa eu ver aqui dentro do meu hotel Se tem algum monstro repetido Que eu posso tá... ah, tem um fantominho aqui Vou vender esse fantominho Mano, é um fantominho nível 1 E eu já tenho fantominhos aqui de sobra nessa minha ilha Então não preciso me preocupar com isso Coloca esse nosso cornocelo épico Dentro do hotel, na verdade Beleza Mano, eu não vou precisar por enquanto Desse rei do vinhedo não Coloca ele dentro do hotel também Pra gente poder ficar tranquilo como esquilo Infelizmente não tem nada pra gente tá fazendo aqui As promoções acabaram Então infelizmente não tem nada aí Pra gente tá conseguindo fazer Vamos vir aqui na minha ilha de planta espelhada Que aqui também tem algo bem interessante Pra mim tá mostrando pra vocês Eu consegui fazer o fantominho aqui Olha, antes de vocês me julgarem Falando, nossa Fire Você tá fazendo os monstros em off Mano, tava tendo aquela promoção lá De 500% de chance De fazer os etéreos E eu tava aqui usando essa ilha Pra tá fazendo maraca Eu tava usando molequiente Mais maraca Pra tá conseguindo, né Fazer o maraca e mandar pra dentro do timpa Infelizmente eu tive o azar De conseguir fazer o fantominho Sem estar em vídeo Então, né mano, me perdoem aí Eu fiz fora do vídeo Mas não foi porque eu quis Foi aí sem querer, né mano Então me perdoem mesmo aí Não foi minha intenção Tá fazendo isso aí, né Mas agora, pelo menos A gente vai poder continuar aqui, né Fazendo a nossa farm de molequiente Tranquilo aqui Encher essa ilha de molequientes Vai ser legal Mas me desculpem aí Mas pelo menos Conseguimos aí o fantominho épico Já tá top Fantominho épico não, meu Deus do céu O fantominho normal Já tá top demais Vamos vir aqui na minha ilha de frio Espelhada Vamos coletar meu ouro daqui também Vamos pegar esse diamantezinho Vamos vender esse tambor tronco E esse outro tambor tronco Eu passo pra cá Não vou fazer nada aqui Porque, como eu disse Não tem nada pra gente tentar fazer aqui E agora Vamos vir aqui na nossa ilha De frio normal Como não tá tendo promoção alguma Praticamente esse vídeo Vai ser pra gente colocar Os nossos monstros épicos e raros Que a gente conseguiu fazer No último episódio Obrigado aqui ao Afonso Gemolares YouTube O brabo da galera O Afonso Gemolares 2 Brabíssimo Otávio Silva YouTube É nóis, mano Ao Antony 20 horas Obrigado, Manito, pela tocha Obrigado aqui também ao nosso amigo Muritron Muritron Mega Aí sim, mano Ao Gui Gamers É nóis E aqui ao Inevitável É nóis E ao Gerdean Obrigado aí, mano Pelas tochas Vamos tá colocando aqui Esse nosso carvalho-povo Na ilha O carvalho-povo épico Se eu tiver espaço Tenho sim Vou colocar ele aqui então Deixa ele aí Depois eu tenho que organizar Essas ilhas, né Essa minha ilha de frio Tá muito mal organizada Mano, agora dá vontade De ficar calado Só pra vocês poderem Escutar o som do jogo aí Quando, tipo, tiver Um pouquinho mais calado, velho Vamos passar Esse cornocelo épico Pra cá Infelizmente Eu não tenho outra Instalação aqui de creche Então, esse nosso picuinha Vai ficar aí Pra gente estar colocando Ele ali dentro da creche No próximo episódio Já vamos ir direto Pra nossa ilha De ar Aqui eu acho que realmente Não tem nada de interessante Aqui, não tem nada de interessante Obrigado ao Léo Obrigado aqui ao nosso amigo Yoda Ao Vinícius Delgado O brabo Saiko Obrigado pela tocha, mano Acho Ah, ma Que? Ah, não, mano Olha o nome do cara, mano Ah, não Salvezão aí, mano Arthur É nóis Arthur YouTube Ó, dois Arthur, mano De uma vez Que é isso Obrigado aí aos dois Arthur Obrigado aqui também, mano Nosso amigo Balcas Balcas É nóis, mano Valeu aí Pela tocha, manito Deixa eu vender esse meu simbop Que está aqui Infelizmente Não tem nada Pra gente conseguir fazer aqui Não tem nada em promoção Como eu falei pra vocês Já vamos passar direto Pra Ilha de Água Já vamos passar direto aqui Já coletando O nosso ouro Obrigado Ao Cauã Ferreira Ao Antony Rei da Zubicaixa Aí sim, mano Tiki Cookie É nóis, mano Obrigado pela tocha Vitinho É nóis Vitinho Valeu aí, mano Pedro É nóis Ó, o nosso amigo TH O COD dele está aí na tela Ao Zezinho Vral O COD dele também está aí E ao TELBLOCKS É nóis, mano Valeu aí E o COD dele também está na tela Para quem quiser adicionar o TELBLOCKS Tá, aqui a gente conseguiu fazer o Maraca Raro novamente Deixa eu tentar colocar ele dentro do hotel ali Porque ele vai ser bom Para a gente colocar dentro Da nossa UBI CAIXA RARA É, infelizmente eu não tenho espaço aqui Deixa eu já Gemar isso aqui então Gemar não Na verdade Evoluir Esse meu hotel Coloca ele ali dentro agora E agora eu tive uma ideia Uma ideia bem interessante Eu já posso vir aqui E estar comprando meu UBI CAIXA RARA Nessa ilha Já que não tem nada para eu fazer Deixa ela aí Que aí no próximo episódio A gente coloca ela E no futuro A gente já ativa Essa UBI CAIXA RARA Vai tirando, galera Fire Player Fire Player está além Da compreensão Vamos coletar o ouro Da nossa ilha de terra Obrigado ao nosso amigo New Player Com o nome tudo desfigurado Que isso aqui, mano Isso aqui está de hack, viu Você é hacker, certeza Arthur Lobinho Obrigado pela tocha, mano Obrigado aqui é o Alan Toma minha sorte Vitor Obrigado, Vitor Pela tocha O código do Vitor Está aí na tela Para quem quiser adicionar ele Valeu mesmo aí, Vitor É nóis Harry Wubbox O nosso amigo JV Souza 2012 Wubisus O código dele está aí na tela E o nosso amigo Ilusionista É nóis O código dele também está aí na tela Para quem quiser adicionar O Ilusionista Vamos roletar aqui Que eu tinha esquecido de roletar Lá na ilha de planta Mas vamos aproveitar aqui E... É Eu pensei que iria cair ali no baú Mas não foi Não tem problema Vamos tirar essa parte daqui E, mano Vocês vão ver Quase... Entre aspas Azar que eu tenho Eu tinha feito aquela... Essa abelha besteira Tentando ativar Né? Os Ublins Ou tentando fazer... Ah, foi tentando fazer a Pomponhara, né? E eu fiz outra aqui Outra abelha besteira Tentando fazer os reis do vinhedo Aqui, ó Ficou até um rei do vinhedo sobrando aqui Que eu já consegui fazer todos os outros Esse aí ficou sobrando Mas, mano... Cara, eu não acredito, vai Abelha besteira Eu fiz duas abelhas besteiras E eu vou ter que vender elas Infelizmente Não tem o que eu fazer, né? Tipo... Mano Eu tenho... Eu não queria essas abelhas besteiras Eu fiz elas sem querer Eu já tenho muitas abelhas besteiras Em minha ilha E, tipo... Não tem o porquê eu querer mais, né, mano? Não é porque eu não quero É porque eu não posso, né? A ilha tem uma quantidade de camas específicas Se eu pudesse Eu encheria com as mil abelhas besteiras Mas, infelizmente, não pode Tenho o que vender Vamos coletar aqui o ouro Da nossa ilha do Refúgio de Fogo Obrigado ao Quase Ativando Da Ubicaixa Rara Aí sim, mano Parabéns Minha internet deu um lag aí É, deu um lag Acho que vai voltar agora Valeu aqui, mano Ao Daniel O código do Daniel Tá aí na tela Pra quem quiser adicionar ele Tá Acho que o jogo aqui Vai ficar lerdão agora Por um tempinho É Vai ficar lerdão por um tempinho Ganhei 100 diamantes Obrigado aí, mano Pela tocha Manito Tu é brabo demais Obrigado aqui, mano Ao nosso amigo Aquiles Lima É nóis, Aquiles Lima É, galera Voltou aí A internet Até que enfim Agora sim Bora continuar aqui, mano Obrigado ao Pedro É nóis, Pedro Valeu aí, mano Pela tocha Luiz Fernando Luiz Fernando O código dele Tá aí na tela Pra quem quiser adicionar ele Valeu mesmo aí Deixa eu vender Essa minha brilha coruja aqui Beleza Passa essa outra pra cá Obrigado aqui, mano Ao nosso amigo Barata Via LED Aí sim Barata via LED É brabo, mano Valeu aqui Ao Foxy Noob É nóis Obrigado também Ao nosso amigo É o Gera Gera Calma, calma Deixa eu dar o zoom aqui Ao Gerak Filho É nóis, mano E aqui Ao Fred Fred De Cartola Aí sim Fred Valeu mesmo Pela tocha, mano Bora vir aqui Bora vender essas brilhas corujas E passar essas outras pra cá Mano Eu acho que agora Só no final do mês Que a gente vai ter promoção Muito top Assim, né Talvez a gente tenha promoção Até mesmo amanhã Ou hoje Já que o jogo tá muito parado, né Obrigado Fireplayer E Alan11 É nóis Obrigado Ao Hugo7551 É nóis Valeu pela tocha Ao nosso amigo aqui Ah não Esse aqui de novo não Ah não Não, não, não Não cai nessa mais não Valeu pela tocha, mano Obrigado aqui Ao nosso amigo Calma, deixa eu ver aqui O nome dele direitinho aqui Que eu não tô conseguindo enxergar Meu Deus É o Joãozinho Não, é o Jeanzinho Acho que é Jeanzinho, né Jeanzinho Luca Valeu mesmo aí, mano Pela tocha Tu é brabo Demais Meu parceiro aqui Ao nosso amigo Guga É nóis Ao Lucas Maisig Monsters Ao Hugo É nóis Kawan Valeu pela tocha Leo Valeu aí E ao Panqueleto Bravo Valeu mesmo A todo mundo aí Que está acendendo as tochas Vamos passar o nosso Lanvelhão rara Pra lá Faça esse Lanvelhão Normal também Porque, mano Conseguimos o Lanvelhão rara É um Lanvelhão que eu gosto Bastante Ele é muito bonito Na verdade Ele é um Lanvelhão que eu gosto Muito Ele é o único Que tem raro, né Então Só existe uma versão rara Então eu gosto Gosto muito dessa versão dele Quando lançar o Épico Eu não sei ainda Quando vai lançar, né Todo mundo tava especulando Que ia sair agora no final do ano No final do ano passado E no começo desse ano Infelizmente ainda não saiu Mas com certeza vai sair Ou no evento da Season of Love Ou com certeza vai estar saindo Antes disso, né Aproveitei pra fazer uma comida aqui, né Vem ganhar mais um XP Porque eu acho que agora tá na hora De eu começar a subir XP aí, né Tô no nível 48 ainda Tenho que subir um pouco Esses níveis aí Dessa minha conta Vamos coletar o ouro dele de luz Pega o diamantezinho Obrigado aqui ao nosso amigo Sugarfan João Guilherme Obrigado aí pela tocha, mano Ó o Vitor O COD dele tá aí na tela O nosso amigo Raro O COD dele também tá aí na tela Ó o nosso amigo Firecareca Fake Isso mesmo, mano Firecareca é fake Quem fala que Firecareca tá mentindo Obrigado ao Sr. Sapo Monstro COD dele tá aí na tela Zé do Posto É nóis Obrigado ao Rupa Formal É nóis E ao nosso amigo Carlos Henrique Brabo demais Vamos vir aqui agora Na nossa ilha Psíquica Vamos coletar o ourinho aqui Mano, na nossa ilha Obrigado ao Ghost Ao nosso amigo Marques O COD dele tá aí na tela Obrigado ao nosso amigo Pãozinho É nóis O COD dele tá aí na tela Obrigado também ao nosso amigo Xabalab É o Xalabal É nóis, mano Brabo demais Eu ia falar Balbo demais Brabo demais Fogo Roxo O COD dele tá aí na tela Yuko É nóis Mimiki O COD do Mimiki Tá aí na tela Pra quem quiser adicionar ele Ao nosso amigo João Victor Ferreira Brabíssimo Demais Obrigado ao Mamutinho Alado E ao nosso amigo Dudu Blocks O COD dele tá aí na tela Pra quem quiser Adicionar ele Deixa eu vender Esse meu Yoga Barista Pra cá Deixa eu passar agora Esse meu Yoga Barista Raro Pra lá E agora Podemos ir Pra nossa Ilha das Fadas Mano Cara Eu deveria Eu não sei se eu Se eu deveria ter colocado a parte De ativando o Ubley No começo do vídeo Porque esse vídeo Não tá tendo praticamente nada Então As vezes eu fico assim Tipo Quando não tem muito conteúdo Pra gravar essa série Eu sei que é chato Ficar passando pelas ilhas E só acendendo tocha Mas eu tenho que fazer isso Pra mostrar as tochas De todo mundo Que sempre estão esperando Pras tochas deles aparecerem Então me perdoem aí galera Pela falta de conteúdo Do jogo Se os episódios da série Não fossem tão grandes Eu iria tentar Pelo menos dar uma editada Deixar o vídeo um pouco mais legal Mas infelizmente Como é muito grande É muito complicado Pra editar cada partezinha Então fica difícil mano Obrigado aqui ao nosso amigo Fire E Riquelme9 É nóis Obrigado aqui ao Dave5656 É nóis Xgrover O código dele tá aí na tela Pra quem quiser adicionar ele Obrigado ao Spikeplayer É nóis Valeu pela tocha Jamanito Ao nosso amigo Zitelf É nóis Michel Valeu pela tocha Mano o código dele tá aí na tela Eric Veloso O código dele tá aí na tela também João Meu ID O código do nosso amigo João Tá aí na tela Pra quem quiser adicionar ele O nosso amigo Megatror É nóis Valeu Megatror E aqui é o Stog Raro YouTube Valeu mesmo mano Pela tocha Vamos vender esses nossos dois feiosos aqui Passa essa nossa Cai na épica pra cá E passa esse outro feioso Pra cá Meu sobrinho tá gritando Eu espero que não esteja saindo no vídeo É galera Infelizmente ele tá fazendo muito barulho Então se sair aí no fundo do vídeo Galera me perdoem de verdade Eu fui ali pedir pra ele ficar calado Mas como ele é criança Ele não vai né Entender Então vai continuar fazendo barulho Então eu espero que não fique saindo no vídeo Vinicinha Obrigado pela tocha Obrigado nosso amigo Errorbear Fire do mal Aí sim Fire do mal não Que isso Fire do bem mano Uai Fire do mal Que isso meu parceiro Eu acho que eu acendi uma tocha de alguém sem querer Gabriel me perdoe aí mano Sem querer eu acendi sua tocha Mais um salvezão especial pra tu aí Gabriel Obrigado ao Fire Cabeludo É nóis Valeu pela tocha JP Games Valeu aí mano E tu obrigado aqui ao nosso amigo ILF Tocha Ayr É nóis mano Valeu pela tocha Meu parceiro Obrigado ao agente Daniel Era agente Danilê YouTube Eu li errado aí mano Me perdoe Um cara aleatório Valeu pela tocha Obrigado aí também ao nosso amigo Gudali É nóis velho E o Siu Sussi O brabo Demais Vamos vender esse nosso Bangibula Vamos passar esse outro Bangibula pra cá mano E agora sim Já vamos passar direto Pra nossa Opa que é isso Desbugou duas tochas aqui uai Que é isso aqui mano Obrigado aqui ao nosso amigo Vicinari É nóis E aqui é o Neon da Akatsuki Salvezão aí pra vocês dois Valeu pela tocha Vamos entrar na nossa ilha de Skirvanshi Vamos coletar o nosso ouro Pegar esse diamante aqui Deixa eu vender esse mamutinho E já passar esse mamutinho raro pra cá mano E já vamos ir direto Pra nossa Cabanita Sazonal Coletar ouro aqui Infelizmente Eu não consegui aproveitar lá né E fazer o papaiuli épico Quando ele estava disponível Na verdade Eu tentei fazer ele Mas eu não consegui Então agora é só Esperar o próximo evento aí Pra ver se eu consigo fazer outro E mandar pra cá Bom De novo O jogo não tá querendo me ajudar aqui A internet tá muito ruim hoje Mano Esse vídeo tá cheio de corte velho Aê mano O jogo desbugou Até que enfim Vamos coletar o nosso ouro aqui Vamos vender essa nossa Bambolinho Passa esse coelhinho Do Neo pra cá Felizmente agora Não tem nada pra gente tentar fazer A não ser as versões raras E épicas Que infelizmente Não dá pra me aproveitar E tentar fazê-las agora Vamos entrar na ilha Etérea Coletar os nossos cacos E agora sim Aqui tem coisa pra gente tá fazendo Kinec É o Kinec É o Kinec God É nóis mano Zane Boa Season Of Love É nóis mano Valeu aí Zane Pra você também Obrigado Obrigado Me da Dima Pô mano Eu te daria diamantes Eu tentaria dar diamantes Pra galerinha do canal Tentar ajudar as pessoas aí Se desse mano Se tivesse uma opção assim Eu ajudaria vocês galera Mas infelizmente Não é possível Obrigado aqui Ao Água Seca É nóis Fire Player Cabeludo É nóis né mano Obrigado aí de verdade E aqui é o nosso amigo Calisson 2003 Henrique 2003 É nóis mano Valeu mesmo aí Pela tocha Vamos tá colocando aqui agora mano O nosso incrível Dragongo épico Na ilha Vamos colocar ele aqui Deixa eu ver um lugar da hora Pra me colocar ele Aqui nessa ilha Por enquanto Tá só a bagunça né Como todas as outras ilhas Só tá na bagunça Então por enquanto Vai continuar na bagunça mesmo Coloca ele aqui Em algum lugar Que fica da hora Tipo aqui assim ó Que ele não tampa ninguém E ninguém tampa ele Vamos evoluir ele Até o nível 10 Nível 15 na verdade Eu acho né Porque dá uns cacos marutos aí Gasta muita comida Mas vale a pena Eu acho que eu não tinha Nenhum outro monstro nível 15 não Não sei né Passa esse meu geode pra cá E agora Vamos abrir o ovo Do nosso incrível Bodu Raro Aí sim Bodu Raro Vamos colocar ele na ilha Mano Falta 4 raros Pra gente conseguir ativar Na verdade 3 raros Pra gente conseguir ativar O nosso obcaixa rara É galera O bagulho Tá ficando insano Daqui uns dias Vai rolar o obcaixa rara Nessa ilha Tô sentindo Nossa mas vai ser uma dor hein Ó o tanto de raro Que eu vou ter que Nossa Na verdade tipo Já tenho aqui Praticamente Todos Falta só dois né Falta o Feng Shugumelo Raro E falta Só ele Calma não Tem mais né Esse aqui é o Cerebroder épico Ela não conta né A obcaixa rara Não conta Ah tem o vampiro Ranzinza raro Que eu ainda não tenho aqui Mas eu tenho ele Na minha ilha De frio normal né Tá Pelo menos eu tenho Isso aí né Tipo falta pouco monstro Vai ser fácil eu acho Nos próximos episódios Se a gente quiser A gente já pode Tá ativando Bom Aqui Na minha obcaixa normal Eu preciso de vários monstros De dois elementos Então já vamos colocar o Rapossax Junto com o Medo Sertanejo De um lado Pra gente tentar fazer eles aqui né Um dos dois vai sair com certeza Rapossax Mais Medo Sertanejo Cadê o Medo Sertanejo Tá aqui ó Beleza Coloca os dois Com certeza vai sair um deles Então quando sair um deles A gente vai conseguir colocar direto Dentro da nossa obcaixa E aqui eu coloco o Medulo Medulozinho Nebulozinho Mais Baia com Folé Desse outro lado Que aí sai um dos dois E eu consigo depois né Colocar eles dentro da obcaixa Mano Eu vou aí tentando fazer eles De pouco em pouco Até em off mesmo Aqui pra colocar dentro dela Porque aí a gente vai aproveitando aí E vai ativando ela Que aí num vídeo A gente ativa ela É Eu falei a mesma coisa Um monte de vezes né Mas tipo Eu vou fazendo os monstros em off E colocando dentro dela Que aí a gente consegue ativar ela Logo logo aí no canal Vamos vir aqui Coletar os nossos cacos Da nossa Ilha Mano Da nossa ilha Do Santuário Mágico E olha isso Olha o tanto de New Player Eu vou colocar aí na tela pra vocês o print né Eu consegui ficar lá no ranking Então eu ganhei 100 diamantes Obrigado aí mano A todos vocês que me ajudaram Velho Foi muito top Consegui 100 diamantes E fiquei lá no ranking velho Eu fiquei muito feliz mesmo De verdade Graças a vocês E é claro que essas pessoas aqui São todas as pessoas do ranking Por isso que tem essa enxorrada De New Player Mano Olha isso Tem quantos New Player aqui? Um É Um aqui em cima Dois Três Quatro Cinco Seis New Players Mano É muita coisa Obrigado aqui ó Alexis É nóis Eu sei que é tudo gringo né Que acendeu lá do ranking Mas obrigado aí New Player New Player New Player New Player New Player Celesta Obrigado New Player Giant É nóis Aqui é o TT Soares É nóis E o New Player Mais uma vez Valeu aí A todos os gringos Que acenderam minhas tochas E agora Chegou a hora Da gente Tá ativando O nosso timpa Já deixa eu vender Esse timpa aqui Que não é o meu timpa Que eu tô ativando Esse timpinha aqui ó Ele ainda tá Muito pequenininho Esse aqui Que é o nosso timpa Que a gente vai tá ativando Deixa eu colocar ele bem aqui assim Pra ele ficar bonitinho Na thumbnail Já deixa eu meter o pé Dessa ele aqui Porque senão ela vai bugar Então eu tenho que sair Voltar pra ela Vem cá Volta aqui Opa Opa Boa carrinha Salve zão aí pra tu Meu parceiro Valeu pela tocha aí Vamos vir aqui na linha dos ublins E agora sim Podemos ativar O nosso timpa Naquele Naquela contagem regressiva No 3 1 2 3 Bravo Aê mano Timpa Ativado Galera Olha o som dele Olha o som dele Já tocando Se liga Se liga Ó 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 Mano Faz uma diferença enorme Na ilha o som dele Ih Até bugou o jogo Mas então galera Meu jogo desbugou E é claro Timpa Tá aí Ativado Na nossa ilha Brabíssimo Ó Ó Que isso meu parceiro Bravo Demais Vamos aumentar a nossa ilha tribal Vamos alimentar um pouco aqui Pra gente tá finalizando O nosso vídeo aí Né mano Depois eu vou adicionar a galerinha aí Né Tem vagas aí pra mim tá colocando Então Eu já tenho um pessoal que pediu E eu vou tá colocando eles depois aí na tribo Com De acordo com o que eles pediram E se eu conseguir encontrar eles aqui também Porque tem muitos pedidos Então tá complicado de achar as pessoas que pediram aí Pra tá entrando Na ilha tribal Mas a gente tem Acho que seis vagas Então vai dar pra adicionar uma galerinha Da hora aí Na nossa ilha Mano Obrigado aí a todo mundo que tá evoluindo aqui Já dou um salvezão rapidão pra galera aqui Picuinha Picking Blinder Lelé A todo mundo aí Ó Aureliana Pastel Kodama Os Brabo Ó o Monski Raro Azul Ó o Slancher Aqui Aí Pulse Brabíssimo também Acende Minha Tocha Vinícius Delgado Brabox YouTube Gerdean Pedro Tequil Juki O Brabo Juki Eu sempre evoluí muito O cara é mito Wake Up The Wobblins Obrigado aqui mano Ó o Pietro Paco Sofia Fire If Morosento Ó o Fantominho do Ninho Mano Caneque God Aqui é o nosso amigo Anything To Do Acho que assim que se fala E o Dio É nóis mano Obrigado a todo mundo aí Que está evoluindo Na nossa ilha tribal Mas então pessoal Esse nosso vídeo Tá ficando por aqui Já deve estar ficando muito grande Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Agora o próximo episódio Se não for Talvez seja O Tambum Ou talvez Seja um Obcaixa Ou talvez Alguma promoção Que apareceu aí A gente vai estar Aproveitando ela Mas eu Acho que vai ser O Tambum Então já deixa aí Nos comentários Se eu vou ter Que mano Eu vou fazer um especial Só pra gente ativar O Obcaixa Se eu Talvez eu vou No primeiro episódio Do Tambum Vou fazer uma proposta Pra vocês Se a gente vai ativar O Obcaixa Da Ilha dos Ublis Ou não Mas esse aí Vai ficar de acordo Com vocês No episódio do Tambum Não vai ser nesse ainda Mas esse vídeo Tá ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve Fui E aí E aí